Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu Diário da Dieta, né? Mais uma vez aqui recomeçando. Sei que tem muita gente aí que tava me cobrando, me mandando mensagem, perguntando cadê os vídeos. Eu tô tentando gravar pra vocês, mas realmente tava complicado pra mim. Semana passada eu comecei a gravar e aí, do nada, a minha garganta inflamou. E eu parei o vídeo no meio do caminho, porque não tava conseguindo comer, não tava conseguindo conversar. E aí o vídeo vai ficando sem sentido, né? Porque você grava um vídeo pela metade, para, fica três, quatro dias sem gravar. Depois não faz sentido mais recomeçar por ele. Então, hoje eu tô aqui na Fazenda. Hoje é o primeiro dia do nosso grupo, né? Do grupo do mês de julho. Então, eu falei, hoje é o dia realmente do recomeço. Aí vocês vão me perguntar, recomeçar numa quinta-feira? Sim, recomeçar numa quinta-feira. Justamente pra mostrar que não tem que esperar até a segunda-feira pra gente poder fazer uma dieta. Não tem que esperar ter dinheiro pra ir no mercado pra fazer uma dieta. Porque eu realmente vou começar hoje com o que eu tenho em casa. Nem eu não sei direito o que eu tenho. Porque eu vim da cidade ontem. Mas eu não lembrava o que eu tenho aqui, o que eu não tenho. Ontem também não era dia de verdura, então eu não tinha como eu comprar nada. Vai ser literalmente com o que eu tiver em casa. E assim vai ter que seguir, né? Porque pra emagrecer a gente só precisa de ter força de vontade. Então, assim, vai com o que tem em casa mesmo. Vocês vão descobrir comigo o que eu tenho, o que eu não tenho. E como é que eu vou me virar aqui hoje. Mas eu tenho algumas novidades aqui pra contar pra vocês. Hoje é dia de pesagem, tá? Então, sei que tem gente aí também me cobrando. No último vídeo que eu postei, várias pessoas me perguntaram sobre a pesagem. Que tem muito tempo que eu não peso. E eu li os comentários e não respondi. Porque realmente tem muito tempo que eu não me peso. Eu estava fugindo da balança. Mas não adianta fugir dela, né, gente? A gente não adianta. Porque quando você subir lá, vai estar lá estampado lá o resultado. E eu vou ter que enfrentar ela. Então, daqui a pouquinho eu vou ali no quarto. Eu vou me pesar e aí eu vou mostrar pra vocês o estrago. Porque eu tenho certeza que o estrago foi grande. Então, tem quase dois meses que eu estou desfocada. Eu estava extremamente ansiosa. Eu estou tentando seguir uma alimentação um pouco, né, normal. Porque eu também não consigo comer muita coisa errada hoje em dia. Eu não consigo comer muita fritura. Eu já não consigo comer coisa com muita gordura, assim. Isso não faz parte de mim, muito doce. Mas eu tive alguns dias, assim, que eu estava extremamente ansiosa. E com aquela vontade de comer doce, de comer chocolate. Então, não foi legal. Não foi bom. Não estava bem. E essa é a verdade, né? Então, eu vou parar um pouquinho, porque está chegando gente. Já, já, eu continuo. Pronto. Estão saindo ali. Agora o cachorro que vai ficar chorando, porque não vai poder ir também, né? O cachorro adora ir pro mato, gente. Adora ir pro pasto. Então, vamos lá. Vamos às atualizações. Deixa eu passar pra vocês o que está acontecendo. E como é que vai ser esses próximos 30 dias, né? Eu tive uma consulta no final do mês passado. Fiz alguns exames, levei pra médica. E a médica pediu pra mim refazer alguns. Principalmente o de o hemograma. Tinha dado umas alterações. Ela pediu pra mim refazer. E aí, o resultado foi que eu estava com uma infecção. Mas como eu fiz o exame na semana passada, e logo depois que eu fiz o exame... Olha os cocais querendo aparecer. Eu fiz o exame na quarta-feira. Na quinta-feira, minha garganta aunou. Então, eu acho que no dia que eu fiz o exame, já estava começando a dar infecção. Então, deu uma infecção forte, né? Mas eu acredito que seja por causa da garganta. Colesterol. Ela disse que o colesterol ruim está bom. Mas o colesterol bom podia estar melhor. Então, eu preciso consumir um pouco mais de gorduras boas. Pra aumentar um pouquinho esse colesterol bom. Mas a principal alteração vai ser em relação à proteína. E em relação ao ferro. Porque deu anemia. Como sempre, né? Porque a pessoa não se alimenta direito da nítese. Então, a ferritina... Porque eu nem sabia o que era isso, gente. Descobri que ferritina é o estoque do ferro, né? No organismo. Então, a minha ferritina está baixa. E o meu ferro mesmo está baixo. Então, assim, eu preciso aumentar a quantidade de ferro na alimentação. Só que ela disse que mesmo assim, não vai ser o suficiente por enquanto. Então, eu vou ter que fazer a suplementação. Eu vou ter que tomar o sulfato ferroso por 30 dias. E aí, depois desses 30 dias... Ela acredita que se eu regularizar a alimentação... Depois dos 30 dias, a ferritina já vai estar normal. E aí, eu vou conseguir manter mesmo só com a alimentação. Então, nesses próximos dias, eu vou ter que intensificar... Mesmo o consumo de folhas verdes escuras, né? Brócolis, se eu conseguir comprar, porque está caro pra caramba. Couve, beterraba. Essas coisas assim. Frutas cítricas também, para ajudar na absorção do ferro. Eu vou ter que concentrar nisso. E diminuir um pouquinho ali o cálcio. Tomar cuidado para não consumir o ferro junto com o cálcio. Porque parece que um anula o outro, né? Então, são alguns cuidados que eu vou ter que tomar com a alimentação nesses próximos dias. Aí, depois da consulta com a médica, eu tive a consulta com a Nutri. Porque a minha consulta... Eu perdi a consulta de janeiro. E depois eu não tinha ido mais, né? E aí, como eu estava com o resultado dos exames... Eu fui lá na sala dela. Ela ontem estava no posto. E eu fui lá na sala para deixar o resultado dos exames com ela. Mas, para a minha sorte... A paciente do horário tinha faltado. Então, ela falou... Entra aí, vamos embora consultar. E eu adorei, né? Então, eu já tive a consulta com a Nutri também. Ela olhou os exames. Tinha algumas coisas lá que ela disse que precisam ser melhoradas. Então, é aquele negócio de ter que tomar mais sol. Porque o meu cálcio também não está bom. É o meu... Cálcio não, a gente vai falar. Vitamina D. A vitamina D também deu baixa. A vitamina B12, ela disse que dá para melhorar também. Então, vamos aumentar. Não vai precisar fazer a suplementação. Mas eu preciso aumentar um pouquinho mais ali a quantidade de proteína. Para ver se melhora a B12. Porque ela disse que esse desânimo e tudo pode ser por causa do ferro. Mas pode ser também por essas outras deficiências. Então, é aquele negócio. É um conjunto, né? O corpo da gente não é uma só... Uma coisa só que está ruim. Quando uma coisa não está legal, o resto também desanda. E aí, ela já fez as alterações aqui no meu plano alimentar. Então, estou com um plano alimentar novo aqui. Tem algumas opções bem legais. Ela ajustou mesmo. Porque na última consulta, eu tinha pedido para ela dar uma radicalizada. Não adiantou nada, gente. Porque ela radicalizou. Diminuiu bastante as quantidades. Mas eu não segui o plano, né? Então, não adianta também ter um plano passado pela Nutri. Se você não vai seguir. E era exatamente o que eu fiz. Então, agora a gente tentou ajustar aqui. Para ficar legal. Ficar um plano alimentar. Onde eu vou conseguir emagrecer. Sem passar fome. E vou conseguir ter todo esse estoque, sabe? De nutrientes que o meu corpo precisa. Então, ela caprichou bastante aqui nas opções de café da manhã. Para mim, poder variar. E é uma refeição que é muito importante para mim. Pediu para mim não pular as refeições. Porque eu estou extremamente lerda. Principalmente com o almoço. Eu quase não almoço. Porque aí eu já tomo café tarde. Depois eu pulo o almoço. Aí já vou para um lanche. Não tem dia que eu faço duas refeições no dia que eu faço café da manhã. E um lanche ali no final do dia. E ela diz que isso é péssimo. Porque isso trava o metabolismo. E realmente não é ficar muito tempo sem comer. Para mim, que vai funcionar. Então, eu vou ter que ajustar isso. Vou ter que fazer as refeições certinhas. Porque eu já vi que realmente não funciona. Pode ser que para algumas pessoas funcione. Mas para mim, não funciona. Então, na minha dieta ficou café da manhã. Ficou primeiro um de jejum. Que eu vou ter que fazer um suco. Hoje eu não vou fazer. Porque eu realmente não tenho nada aqui para fazer. Esse suco. Mas eu vou ter que intensificar. Até por causa do ferro. Da quantidade de ferro. Então, eu vou ter que fazer aquele suco verde. Um suco detox ali de manhã. Para já nutrir o corpo. Que eu vou começar depois. Que hoje não vai rolar. Mas aí depois vem o café da manhã. Um lanche da tarde. O jantar. E a ceia. Porque não adianta ela passar mais refeições do que isso. Porque eu não vou fazer. Mas antes que caso sinta fome. No meio do dia ali. Eu posso comer as frutinhas ali. Um iogurte natural. Com fruta. Nesse intervalo. Porque ela nem coloca aqui. Porque eu geralmente não faço. Mas é possível. Sim. Fazer esses lanchinhos intermediários. Né? Aí eu tenho as orientações básicas. Que é aquilo que eu já sei. O que precisa ser feito. Eu só não estava fazendo. Aí as meninas também. Tinha algumas meninas me perguntando. Se eu ia parar com o grupo. Eu até pensei em parar. Porque eu não estava seguindo o foco, né? Não estava conseguindo seguir a alimentação certinha do nosso protocolo. Então não fazia sentido. Mas como eu decidi realmente pegar firme a partir desse mês. E eu sei que o grupo dá muito resultado. Porque as meninas que estão seguindo direitinho. Que estão firme na dieta. Que estão firme no exercício. Estão tendo resultados maravilhosos. Então o problema não é o protocolo do grupo. O problema é aqui a pessoa que não estava seguindo, né? Então a gente vai sim ter o grupo esse mês. E isso me ajuda muito. As meninas não queriam sair do grupo. Eu também não queria. Porque eu sei que se eu estiver sozinha nessa. Para mim vai ser mais difícil. Então vocês vão me ouvir falar muito aqui no grupo. Porque a gente está reiniciando hoje. Né? Dia 11. Nem falei a data para vocês. Mas o dia 11 de julho, né? É o dia do recomeço, gente. E agora eu vou lá dentro do quarto. Me pesar. E tirar umas fotos lá. Para poder mostrar para vocês. Como que está a situação aqui do corpíteo da pessoa. Morrendo de vergonha. Mas não adianta também chorar o leite derramado. Eu sei que algumas pessoas vão me criticar. E eu esperei muito para falar sobre isso. Porque eu sei que vem as críticas, né? Mas se a gente for pensar no que as pessoas vão dizer. A gente vai acabar não fazendo nada. E eu não posso. Porque é a minha vida. É a minha saúde. E eu preciso realmente pegar firme, né? E o canal me ajuda muito. Gravar esses vídeos para vocês me ajuda muito. E eu percebi que o tempo que eu fiquei sem gravar. Foi o tempo que desandou tudo. Então, eu preciso realmente pegar firme na alimentação. E gravar tudo para vocês. Registrar para vocês. Porque o carinho de vocês. As mensagens positivas. Os incentivos de vocês me ajudam muito. Então, muito obrigada pelo carinho de todas. Não me julguem muito. Por favor. Me deem apoio aí. Porque eu preciso de vocês nesse momento, tá? Então, bora lá. Vamos para o quarto para fazer a pesagem. Gente, eu estou sem o tripé grande. Meu tripé, os meninos quebraram. Vou ter que dar um jeito dele ali. Não, um jeito de consertar ele. Mas eu vou tentar apoiar aqui o celular com o tripé pequenininho. Em cima da cama. E mostrar para vocês. Então, assim, a imagem não vai ficar muito boa. Mas o que importa é ver a situação que está, né? E bora lá. Não adianta mais reclamar. Não adianta mais chorar. Agora é correr atrás do prejuízo. Então, eu vou apoiar vocês. Vamos ver se vai dar certo, né, gente? Ó. Estamos assim. As gordurinhas já aparecendo aqui. De frente. Ah, é. Até que olhando eu pensei que a barriga ia estar por maior. Não estava, mas eu achei que ia estar pior. Eu não estou nem me olhando. Para vocês terem uma noção, aqui em casa não tem espelho grande. Então, eu não estou nem me olhando no espelho. Então, para mim aqui a situação ia estar pior. Mas, ó. Tem meus gordurinhos por aqui. Os braços, né? Estamos assim. E agora... É pegar firme durante esses 30 dias, né? Do nosso desafio. E mudar essa situação. Mudar essa realidade. Quero ver como é que vai estar o meu corpo. Agora eu vou fazer um vídeo com o celular aqui em pé. Para mim poder tirar a print depois e ficar com umas fotos, sabe? Para mim poder guardar e fazer comparação. Porque não é desculpa, né? Não tem ninguém para tirar as fotos. Eu mesma faço assim. Eu faço o vídeo e depois eu tiro o print da tela. Então, eu vou fazer isso agora. Para deixar registrado. Mas eu queria mostrar para vocês também. Mas, bora lá, né? Não tem o que fazer. Temos que subir na balança. Então, vamos subir na balança. Olha o peso de hoje. Ai, meu Deus. Olha o estrago, gente. Pronto. Fiz o vídeo. Consegui tirar as fotos. Coloquei naquele negócio do tempo. Consegui tirar as fotos. Agora, é tomar café, né? Também não dá para ficar com fome. Olha como é que eu estou lerda, gente. Já são nove horas. Praticamente. Oito e cinquenta e alguma coisa. E nem água eu não bebi ainda. Acho que eu bebi um copinho pequeno de água. Quando eu acordei. Porque eu tomei o remédio da dor de cabeça. E aí, eu tomei um copinho pequeno de água. Então, eu vou tomar água primeiro. Só depois que eu conseguir tomar uns 500ml de água. Que eu vou tomar café. Então, hoje eu volto para o foco de verdade, né? Então, vamos para a água primeiro. Ó. Faltava esse aqui para completar a minha água. Então, bora lá, né? Aí, eu vou beber aqui. Acho que eu vou fritar um ovinho ali para comer com pão. Eu tenho pão integral. E tem ovo. E eu acho que vai ser isso. Vou ver se eu tenho alguma fruta aqui em casa. Eu to falando para vocês que vai ser realmente com o que eu tenho em casa. Então, nem sei. Vou dar uma olhada ali na geladeira. Ver o que eu tenho. E me organizar melhor para a próxima semana, né? Mas, por enquanto, vai ser assim. Hum. Ficou assim, gente, ó. Peguei duas fatias de pão integral, aquele multigrão, tá? Passei um pouquinho de requeijão cremoso light, mas bem pouquinho mesmo. Peguei uma colherzinha e dividi nas duas fatias. Aqui tem dois ovos, porque agora eu preciso comer dois. Mesmo eu não querendo comer dois, por mim eu comeria só um. Mas, precisa aumentar a quantidade de proteína, né? Então, eu fiz um ovo. Coloquei assim, ó. Um fiozinho de azeite. Depois, eu fui pingando água e deixando ele abafado para ele cozinhar. Porque eu também não gosto da gema mole. Seja uma dura demais, mas mole também não. E aí, para não conseguir, não colocar uma quantidade muito grande de óleo, eu vou fazendo assim. Vou pingando água. Aqui por cima é páprica e aquele temperinho com limão. Limão pepper, tá? Agora eu vou juntar aqui os dois. Ah, e de fruta, consegui encontrar maçã. Então, eu ainda tenho maçã aqui. Vai ser a minha frutinha, tá? Depois que eu comer o pão, eu vou comer uma maçã. Meu cafezinho. Coloquei pouquinho café, porque meu café está com açúcar. Para falar a verdade para vocês, eu não sei nem aonde anda meu adoçante. Nem se ainda não venceu. Ainda está valendo. Eu vou ter que procurar ele aqui. Porque também, né? Fica esse negócio de vai para uma casa, vai para outra. Tem que ver onde é que está meu adoçante. E se ele ainda está dentro da validade, né? Mas um pouquinho só de café também. Não vai ser isso aqui que vai atrapalhar o processo. Então, bora lá, gente. Bom café para nós. Gente, olha a falta de costume da pessoa de gravar. Já estava almoçando aqui. Eu tirei a foto e esqueci de mostrar para vocês. Ó. Então, eu coloquei aqui duas colheres de sopa de arroz. É... Com mix de sementes, né? Duas colheres de sopa de feijão. Deveria ser mais feijão, mas eu não consigo comer tanto feijão assim. Tem dias, mas não é todo dia. Tá? Então, eu coloquei só duas colheres de sopa. Saladinha e aqui tem uns pedacinhos de carne. Tá? Eu fiz tipo isquinha. Que aí eu tirei toda a gordura. Escolhi uns pedaços aqui sem gordura. Bastante cebola, que eu gosto. E ó, tá bem sequinho. Fiz com o mínimo de gordura possível, tá? De óleo, assim, na hora de fritar. E na hora de escolher ali, eu tirei os pedaços que tinham gordura. Porque eu também não gosto muito, né? Então, já comecei a comer. Você pode ver que o cantinho aqui já tá faltando uns pedacinhos de carne aqui. Porque eu já comi. Bom dia, meu povo! A pessoa ontem simplesmente esqueceu que tinha que gravar mais, né? Mas deixa eu falar pra vocês. Ontem eu acabei... Ficou meio desorientada aqui. O Miguel teve febre lá na cidade. E aí você já sabe como é que é a cabeça de mãe, né? Mas graças a Deus não foi nada grave, assim. Mas mesmo assim, eu fiquei um pouco ansiosa. E não lanchei na hora da tarde. Eu comi. Deixa eu ver o que foi. Ah, eu tupei uma laranja. Pra não dizer que eu não comi nada à tarde, eu tupei uma laranja. E quando foi a noite, eu fui esquentar a janta pro meu marido. E fiquei beliscando aquela... a carne do almoço. Sobrou pra janta, né? Eu fui esquentar e fiquei ali beliscando. Quando foi na hora da janta, eu não tava com fome. Aí eu acabei não comendo. Comi só esses pedaços de carne. E não comi mais nada ontem, tá? Agora, levantei. Tô aqui pensando. Eu acho que eu vou me pesar hoje de novo. Tem jeito, gente. Quando a gente volta pra esse processo... Por mais que a gente fale... Ah, vamos pesar só uma vez por semana. Uma vez a cada 15 dias. Mas a cabeça da gente fica ali... Será se realmente tá dando algum resultado ou não? Então, já que eu vou pesar, eu vou mostrar pra vocês, né? Eu sei que não tá certo ficar pesando todo dia. Mas pelo menos hoje eu vou me pesar. E aí eu vou mostrar pra vocês. E vamos ver se deu algum resultado, né? Seguiu certinho. Ontem, ontem eu consegui bater a minha meta de água. Bebi mais de 3 litros e meio de água. E a alimentação não podia ter sido melhor, mas também não foi tão ruim assim, né? Então, vamos ver se isso já deu algum resultado ou não. A balança já tá aqui. E deixa eu virar a câmera e mostrar pra vocês. Então, bora lá, né? Ui, deixa eu vir reto que fica melhor. Ui, foca. Olha! Pera aí. Parece que abaixou um quilo, gente. Cadê a balança? Sumiu. Ai, meu pai. Ah, a balança estragou. Era tudo que me faltava. Balançar. Ah, tá. Ó. Isso mesmo. Abaixou um quilo. Que maravilha! Finalmente consegui bater a minha meta de água aqui. Deu trabalho pra beber 500ml de água hoje. Viu? Aí eu fui pegar ali o pão pra mim comer. E eu lembrei que eu preciso comer proteína, né? Mas não tava comendo a vontade de comer ovo, gente. Não é todo dia que o ovo desce. Então, eu resolvi fazer um pãozinho, né? De frigideira. Que aí eu consegui colocar os dois ovos, que era no outro vídeo pra mim comer. Mas não parece que eu tô comendo ovo. Então, já tá quase pronto aqui o meu pãozinho. Eu coloquei... Deixa eu mostrar pra vocês. Tá bem bonitinho. Ó, tá quase pronto. Eu coloquei aqui dois ovos. Uma colher de sopa de polvilho. Uma colher de sopa de piscilho. Um pouquinho de vinagre, né? Pra tirar os cheiros. Que vocês sabem que eu sempre coloco. Aí misturei bem. Coloquei um pouquinho de sal. Uma pitadinha de sal. Um pouquinho de orégano. E uma colherzinha pequenininha de fermento. Ó. Aí ele fica mais fofinho com o fermento. Sem fermento ele fica bom também. Mas ele fica mais sequinho. E aí... Olha a ideia da pessoa. Coloquei aqui duas grades no fogão. O fogo tá médio. Não tá muito baixinho não. Porque eu coloquei no fogo baixo. Não tava indo. Então eu coloquei uma grade em cima da outra. E tô aqui esperando terminar de assar. Porque no fogo baixo. Por mais que você coloca no fogo baixo. Ele acaba queimando, né? Sem assar direito por dentro. E assim ele fica melhor. Então já tá quase pronto. Agora eu vou pegar o meu cafezinho. Acho que eu vou passar um pouquinho de requeijão. Pra dar uma cremosidade aqui nesse pão. Mas... Poderia ser o frango também. Só que eu tô sem frango. Tem que cozinhar frango, gente. Ó. Ficou prontinho. Tá bem fofinho. Acho que tá assadinho. A gente sente pela textura, né? Que já tá bom. Um pouquinho de café. E aí eu vou passar um pouquinho desse requeijão aqui, tá? Requeijão cremoso light. Acho que eu vou partir ele aqui. E vou passar o requeijão. Um pouquinho requeijão, tá? Hum. Esse aqui com um patezinho de frango ia ficar tudo de bom, né? Ó como é que ele ficou. Ele cresce, né? Porque como tem o fermento. Então ele vira um pãozinho mesmo, gente. Esse aqui com recheio fica tudo de bom. Fazia tempo que eu não fazia. Olha como é que eu tava lerda. Hum. Vamos lá, né? Delícia. Uma pessoa enrolada. Dá só o meio dia. E agora que eu tô começando a organizar pra fazer o almoço. Vocês acreditam? Tô sem um pinto de fome, gente. Aquele pãozinho com piscilho, ele ajuda muito. E fazia tempo que eu não tava fazendo mais ele, sabe? Acho que já tinha mais de mês que eu não fazia. E me ajuda. Por quê? Eu acho que eu vou voltar a fazer sempre. Olha eu com a faca, né? Porque, assim, o pão integral, ele é muito bom. Mas facilita muito a vida, né? Mas aí você precisa ter um recheio. E não é todo dia que a gente tem o frango gessiado, que tem carne pronta pra colocar de recheio, né? E ovo, sinceramente, não é todo dia que eu consigo comer. Ontem eu comi, assim, empurrando, sabe? Quando não tá querendo descer. Então, eu já vi que eu tô na fase de não querer comer ovo. Mas eu preciso aumentar a quantidade de proteína. Então, eu acho que eu vou usar mais essa estratégia de fazer o pãozinho. Porque dá pra variar. Dá pra fazer ele mais salgadinho. Quando eu quiser que eu faça ele com um docinho também. Dá pra colocar coco, sabe? Dá pra colocar chocolate, cacau, essas coisas assim. Vou tentar usar mais essa estratégia do pãozinho, né? Pra poder facilitar a minha vida. E eu consegui bater a minha meta de proteína do dia. Porque, realmente, comer o ovo eu acho que não vai. Só que tem um problema. Eu tenho que comer ele mais cedo. Agora eu tô fazendo almoço aqui, mas pro meu marido. Porque eu, sinceramente, acredito que eu não vou almoçar. Porque eu tô muito cheia. Tá parecendo que eu acabei de comer. E eu tô conseguindo bater a minha meta de água também, né? Então, eu já bebi quase 2 litros de água hoje. Difícil eu beber os primeiros 500ml. Mas depois já foi mais fácil. Eu já bebi quase 2 litros de água. Acredito que até o final do dia eu bato aí uns 4 litros de água. Porque hoje tá mais calorzinho também. Ó, a máquina. A máquina tá fazendo barulho. Eu acho que dá dano pra vocês ouvirem aí, né? Então, assim, eu vou encerrar esse vídeo agora pra vocês. Porque eu quero mandar ele hoje ainda. Então, a pessoa vai se enrolar mais um dia. E eu vou acabar não gravando, né? Vou só fazer o almoço aqui e depois eu tenho que ir pra cidade. Hoje é dia de buscar os meninos também. Então, eu vou fazer o almoço. Se eu terminar e eu estiver com fome, aí eu tiro foto e posto lá no Instagram. Pra quem tá me acompanhando lá. Esses dias eu tô postando a alimentação certinha lá também. Caso eu não esteja com fome, aí eu faço um lanche mais reforçado na hora da tarde, né? Na hora do lanche da tarde. Tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado de me acompanhar, né? De volta aqui à minha rotina fitness. Então, consegui pesar ontem. Pra quem queria saber aí o peso, né? Consegui me pesar ontem. Me pesei hoje. Vi que realmente o corpo responde quando a gente faz certo, né? Ele dá sinais de que tá tudo bem. E vamos lá, né, gente? Vamos pegar firme. Embora aí vocês também que estavam meio a paradinhas. Que eu sei que tem várias aí que andaram desandando nesses últimos dias também, né? Vamos pegar firme. Meio a mania de lavar a mão. Lava a mão, seca a mão, lava a mão de novo. A gente vai pegar firme agora. E vamos ter resultado nesses 30 dias. Ó, espero que vocês gostem, tá? Deixa o like aí. Deixa os comentários pra mim. Me dando força aí pra mim não desistir dessa luta. E quem estiver junto comigo, deixa aí nos comentários também. Que tá recomeçando. Que eu quero muito saber. Eu adoro ler os comentários de vocês. Às vezes eu leio e não respondo. Mas eu leio todos, tá bom? Então, fiquem com Deus. E eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.